E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui é o canal Professor Tech para mais um vídeo. Eu tô aqui muito hypado porque eu estava assistindo agora, até demorei um pouquinho a gravar o vídeo, eu estava assistindo agora Cavaleiros do Zodíaco. Cara, vou começar esse vídeo de Pokémon GO falando de Cavaleiros do Zodíaco. Quem aí gosta de Cavaleiros do Zodíaco, deixa aí nos comentários aí. Quem não assistiu, cara, assiste. Eu tenho o Cavaleiros do Zodíaco na minha memória. É icônico. Gosto de Pokémon GO, gosto, mas a Cavaleiros do Zodíaco é insuperável. Estava assistindo aqui a grande luta do Cisne contra Yoga, contra Campos de Aquário. Eu sou de Aquário, né? Estava assistindo aqui a luta deles nas 12 casas. Se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, deixa aí nos comentários, já se inscreve aí no canal, deixa o like, tá? E no vídeo de hoje de Pokémon GO, de Pokémon GO, eu vou aqui... Como ficou minha conta depois do Pokémon GO FAST, né? E nós vamos fazer aqui algumas evoluções e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Tem uma gameplay básica aqui de evoluções. Espero que vocês gostem, tá? E espero que vocês curtam. Se gostar, deixa aí nos comentários, deixa aquele like. Bom, nós estamos aqui, olha só, na minha cidade. Tem ali uma raid. Estou aqui na quarta-feira. Tem uma raid aí de Kurem, lá, olha só. Olha a raid lá de Kurem, certo? Estamos aqui com Pokémon Diário, olha só. Não tinha aberto meu jogo ainda, não. Esse aqui é o Pokémon Diário. Será que... Pokémon Diário, né? Que é aquele Pokémon que aparece todo dia. Não, não é Shiny, tá? Eu nem sei se eu vou pegar ele, por causa que... Não sei se eu vou... Talvez eu... Daqui a pouco, né? Bom, temos aqui uma Eevee também. Será que é Shiny? Também não, não é Shiny. Tá, mas vamos aqui, olha só. Bom, eu tenho aqui, nos recentes, olha só. Peguei esse bichão aqui, olha só. Postei lá no meu Instagram e no meu Twitter, se você não segue, tá aí. Olha só. 100%, tá? 100%. Vou... Vou... Eu vou ler esse bichão aqui, já, já aqui com vocês. Mas, ainda da GoFest, eu esqueci de mostrar pra vocês, olha só. Tá aqui, olha. Brilhantes. Olha só, eu mostrei lá no vídeo, né? Mas tem gente que não assiste o vídeo inteiro. Mas os meus brilhantes foram aqui, ó. Esse Snover, esse Bonner, esse Caravanha, esse Magikarp. Primeira vez que vai vir o evento da Magikarp aí. Muita gente tá falando assim, ah, não, já tem muita Magikarp. Cara, primeira vez que brilhou o Magikarp na minha principal foi no GoFest, olha só. Primeiro Magikarp que brilhou na minha principal. Eu já tinha um, porque as que eu peguei na secundária e mandei pra principal. Primeira vez que brilhou na principal. Meu primeiro Magikarp. Olha só. E ainda nem evoluí ainda pro Guiaradas vermelhinho, tá? Ah, peguei dois Executores de Alola, dois Wesley. Wesley lá direto da cozinha. Peguei dois, olha só. Peguei esse Wobat. Peguei esse Tangela. Esse Tinchou. Todos Shines novos. Richmore. Ah, esse Wobtino. E o Gible. Tão sonhado o Gible Shining que muita gente tentou e não conseguiu. Eu peguei. Se você assistiu o meu vídeo, você viu que a tela travou, cara. A tela do jogo travou e eu fiquei naquela ansiedade. Cara, eu fiquei com medo de tirar da tela porque tinha travado. Aí eu fiquei assim. Será que eu vou perder? E fiquei tentando girar a Poké-Bola. Se eu fizer lá que eu tento jogar Poké-Bola e não vai, não vai. Aí eu falei. Rapaz, agora já era. Vou ter que sair. Sair. Aí apareceu uma Chump da Fuse lá. A TV se brilhava. Aí voltei pra ver se tava lá na bag. E ele tava na bag. Ufa, ainda bem. Foi o único Gible que eu consegui. Tenho doces aqui pra evoluir ele de boa. Tá? E peguei esse Circle. Que foi o primeiro da GoFest que brilhou. Ok? Bom, nós temos aqui também. Olha só. Viu colocar aqui. Vou mostrar pra vocês. Sombrosos. Olha só. Os sombrosos da GoFest. Como foi? Sombrosos. Olha só. Pegou alguns sombrosos bons. Peguei esse Larvitar aqui. Que foi muito bom. Olha só. Pra PVP ele deve ser muito bom. Tá? Peguei esse Charmander também. Muito bom. Esse Machop aqui. Olha só. Top, top. Se eu purificar é 100%. Mas eu não vou purificar. Cara. Sombrosos bom você não purifica. Tá? É o que eu... Assim. Posso estar falando uma besteira. Mas o que eu aprendi é que sombroso bom você não purifica. Você deixa lá. A não ser que você já tenha um... Um... Não. Um outro sombroso. Mas pelo que eu entendo, sombroso bom não purifica. Meu Mewtwo. Olha só como ficou meu Mewtwo aí. Olha só. Duas estrelas. Mas, como diz o Léo. Não purifique. Se você pegou o Mewtwo, não purifique de jeito nenhum. Mesmo que ele seja assim duas estrelas. Porque o Mewtwo sombroso. O pior Mewtwo sombroso. Ele ainda... Pelo que eu vi. Eu vi um vídeo do... Do Léo. Do Léo. Acho que do Mewtwo Pokémon. O pior Mewtwo sombroso ainda é melhor do que o Mewtwo normal. Tá? Então, deixa ele quieto aqui. De boa. Certo? Esses hábitos aqui. Olha só. Ah, esses hábitos foi bosta. Esses hábitos aqui eu gostei. Olha aí. 1.495. Veio perfeito para PVP da Liga de 1.500. 1.495. Ótimo. Meu Moltres veio assim também. 1.455. Foi bom. Ataque 15. E o Articuno veio balanceado. Tá? Esses foram os meus sombrosos. Eu peguei esse hidratinho. Olha só. Esse Márcio Tomp aqui. Que eu vou fazer o bichão. Um monstro do sombroso no PVP sombroso. O sombroso do PVP sombroso com hidrocanhão. É um monstro. Tá aqui. Tá só esperando o dia da comunidade. Ok. Tá certo. Bom. Eu tenho aqui algumas dicas. Olha só. É... Como eu falei. A gente vai fazer evoluções hoje. Se eu vou colocar aqui. Olha só. Evoluir novo. Se você tem o seu Pokémon em inglês. É Evolui. Evolui now. Né? Mas em português. Evolui novo. Ele mostra todos os Pokémons que você ainda tem que evoluir. Que você não tem ainda a evolução dele. Por exemplo. Morgon e Ola. Petty Leo. Eu não tenho. Não evolui ainda. Se eu abrir aqui. Olha só. A sombrinha tá aqui. Olha. Não evolui. Tá? Esse Lailone. Também não evolui. Não tem o Obstagoon ainda. Tem muitos Pokémon que eu não tenho a evolução. Por exemplo. Ducklet. Não fiz a evolução. Porque ou eu esqueço. Ou eu tô procurando um melhor. Por exemplo. O Pidove. Não tem evolução do Pidove ainda. Tô procurando um bom pra poder evoluir. A Meltan. Também não tenho. Tô com 362 doces dele. Ok? Ah. Olha só. O Clink. Também não tenho a evolução. Tem que fazer o raid deles. Ou então. Usar doce raro. Também não tenho. Dweeble. Não consegui pegar o Shard. Fiquei. Fiquei atrás do Shard. Mas também não consegui pegar um bom. Também não fiz a evolução. Tá? Então. Às vezes você. Assim. Você tem pokémonos pra evoluir na sua bag. Mas. Esquece né? Então se você colocar esse código aí. Evoluir novo. Ele lhe mostra. E você já sabe. Tudo que tem evoluir. Então bora aqui evoluir esses pokémonos aqui. Com vocês aqui. De boa aqui. Ok? Vamos evoluir esse Petly. Olha só. Só tem um doce pra uma evolução. Então bora aqui pegar um melhor. Esse aqui. Ou esse aqui. Esse aqui. Ou esse aqui. Esse aqui deve ser melhor pra PVP né? Agora eu tô assim. Antigamente eu não ligava muito. Pra ir 20 pokémon. Quando pegar um raivinho de pokémon ruim. Já transferia logo. Agora não. Agora você tem que olhar se o bicho é bom pro PVP. Se ele tem uma evolução boa pro PVP. E aí eu não sei. Esse aqui realmente eu não sei. Mas vamos aqui. Deixa eu ver. Isso aqui tá mais balanceado né? Tem 14 de ataque. 15 de defesa. Esse aqui não tem muito ataque. Então vamos lá. Ah. Eu vou escolher esse daqui. E se for bom. Vamos aqui. Pedra. Só lá. Tem muito dessas pedras. Muito, muito dessas pedras. Bora cá. Não tem evolução do EVP ainda. Esqueci de ligar o Luke Egg. Mas eu não preciso mais né? Quer dizer. Eu preciso né? Que vai vir em nível 50 aí. E eu vou precisar de muito XP. Que agora que eu cheguei no 40. Tá aqui. Lili Gant. Lili Gant. Olha só. Boa né? Lili Gant aí. De boa. Preciso mais ver o IV né? Raios Solar. Olha só. 10 mil de... Pra ter um novo ataque. Bonitinho né? Olha só. De boa. Bora que... É... Ligar um... Deixa eu ver que eu tenho o Luke Egg. Tenho. Mas vai ser por meia hora cara. Hum... Será que eu ligo? Hum... Não. Vamos colocar aqui de novo. Evoluir. Novo. Olha só. Vamos evoluir aqui. Ah... O Duplet. Tem um doce pra evoluir muito né? Então vamos olhar isso. O único que eu tenho aqui. Evoluir no Duplet. Ele vira um... Um... Um agarça né? Um agarça meio bonito ele vira. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos ver. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha lá. Olha que legal. Olha que bacana. É isso aí. Suana. Suana. Olha só. Mais um na Pokédex. Registrado na Pokédex. E esse 1154. Vamos lá. Agora olha só. Fongos. Não tem evolução do Fongos. Incrível né? Bora evoluir. Tem um doce pra evoluir dois. Vamos evoluir isso daqui. Evolução do Fongos. Chegando aí pra você. Olha só esse bichão. Esse cogumé. Parece um Mário. Foi tirado do... Do Mário. Super Mario World né? Olha só. Fica com as mãozinhas de Pokébola. De cogumelo. Isso aí garoto. Among Us. Among Us. Ok. Próximo. Joutique. Não tem um Joutique bom. Eu vi que ele é... O Vantler. É muito bom pra PVP. Deixa eu ver isso daqui. Olha só. Será que é bom pra PVP? 14, 13 e 10 né? É 10 ou é 9? Acho que é 10. 14, 13 e 10. Não sei se ele é bom o PVP. Mas eu tenho muitos doces né? Se não for bom, pego outro depois. Vamos lá. Evolui esse daqui. Mais uma evolução nova na nossa Pokédex. Muita gente pode dizer aí. Ah, porque não ligou o Luke Egg. Para. Eu... Deixa. Eu guardo. Melhor deixar o Luke Egg pra... Um evento de 3 vezes de Dust. Como teve o evento agora... 3 vezes de Dust? Não. 3 vezes de XP. Como teve o evento agora... Do... Do Buzz. Buzz né? Da Hora do Ola Forte. Eu pego muito mais XP lá com o Luke Egg. Do que... Fazendo evoluções aqui. Tá? Ah... Olha esse bichão. Aranha zona aí. De boa. Ah... E pra não ficar muito longo né? Não... Vamos... Eu gosto de fazer vídeo de 10 a 15 minutos. Pra não ficar muito longo pra vocês. Vamos evoluir um aqui. Que eu tô querendo evoluir. Ele há muito tempo. Com vocês. Olha só. É esse bichão aqui sortudo mesmo. Vou aqui terminar... De dar os doces pra ele. Olha só. Até o 400. Aí... Garoto. 412 no meu... Melton sortudo. Vamos evoluir aqui. Melton com vocês. Olha só. É isso aí. É isso aí. Não tinha o Melton ainda. Todo mundo usa esse bicho nas ligas. Pra PVP. E agora eu vou ter o meu. Primeira vez. Eita. Mel Metal. Aí... Agora no time do Professor Tech. Muito bom. Mel Metal. Muito bom. Gostei. 1528. Quase que ele é pra liga de 1500. Né? Mas... Eu quase não vejo ele liga de 1500. Né? Ele é bom. Ele deve ser pra liga de 2500. Então... Então aí. Mel Metal. Na bag do Professor Tech. Tá? Temos outros aqui. Mas... Como o vídeo tá um pouco já grande. Eu não vou evoluir agora. Então... Se vocês deixarem mais like nesse vídeo. E gostarem. Eu trago mais evoluções. Nesse canal. Tá? A gente não faz com franquias rivais. Mas nós fazemos revolução nesse canal. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Onde eu mostrei como ficou os meus brilhantes. Os meus sombrosos. Da equipe do GoFest. E essas revoluções aqui no canal. Então... Um abraço do Professor Tech. Até a próxima. Fui!